Acionando agora a Natália Mendonça que volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Atenção aí, um advogado suspeito de tentar matar o colega de profissão foi preso. Você lembra, ontem nós mostramos a matéria exclusiva aqui no Balanço Geral, em que os dois apareceram aí abraçados numa loja de conveniência, demonstrando ali uma certa intimidade que o encia, depois um atropelou o outro, né? E depois desse atropelamento teve um acidente na GO 020 e agora o advogado que estava dirigindo o carro, ele foi preso, não é isso Natália? Exatamente, Aloares. Vamos relembrar então, esse caso aconteceu na quinta-feira da semana passada, num posto que fica ali na Avenida 90. Os dois, de acordo com o delegado que investiga esse caso, teriam passado a noite e a madrugada bebendo juntos e teriam se conhecido neste dia, por uma coincidência. A vítima teria tido uma discussão com a noiva, saiu de casa, meio decepcionado, enfim, e foi para um bar e esse cara já estava lá. Então, os dois acabaram se conhecendo, talvez pela profissão, por serem advogados, os dois já trabalharam no Tocantins, em Palmas, acabaram tendo algum tipo de afinidade. Teriam bebido, ingerido muita bebida alcoólica durante a noite e a madrugada, né? Entrado em rodada de uísque em vários bares de Goiânia, como dizem por aí, um rolê muito alternativo, inclusive, começaram no bar no Sitor Marista, de repente foram para um bar de rock, nada a ver uma história com a outra, mas o fato é que os dois estavam muito embriagados e, depois de beber a noite e a madrugada toda, foram para essa loja de conveniência dentro de um posto. Ali, estavam realmente abraçados, conversando com uma certa intimidade, até parece que se conheciam há muito tempo. De repente, o dono do carro, que seria esse advogado que foi preso ontem, sai do posto, a vítima vai até o carro, fala alguma coisa que a polícia ainda quer descobrir o que foi, e, de repente, o cara acelera, atropela esse homem, dá ré no carro e passa por cima dele. A vítima, que foi atropelada, enfim, foi socorrida, foi levada para o hospital, no dia seguinte teve alta, procurou a polícia para dar o depoimento. O homem que atropelou esse advogado, quando sai do posto, minutos depois acaba se envolvendo num acidente, provavelmente por causa da embriaguez, também procura a polícia, alegando que não se lembra de muita coisa, que não sabe que atropelou alguém, enfim, para dar a versão dele, enfim. A polícia, com essas informações, começa uma investigação e ontem esse homem que atropelou o outro foi preso. De acordo com o delegado, agora ele vai trabalhar para poder ouvir testemunhas, tanto dos bares onde eles estiveram, as pessoas que estiveram nessa rodada de cerveja e uísque, para tentar entender qual era a conversa, o que estava acontecendo, os funcionários do posto de combustível e, principalmente, da loja de conveniência, que ali a todo tempo fica a vendedora da loja, enfim, provavelmente ouvindo que os dois estavam conversando. E a polícia também vai atrás dessas imagens completas, porque o que a gente tem é a mesma coisa que a polícia tem, que são essas imagens picadas que mostram somente o momento do atropelamento. A polícia quer saber como é que eles chegaram lá, enfim, o que aconteceu depois, tudo isso, essas imagens e as testemunhas vão ajudar demais. Fiz uma entrevista mais cedo com o delegado Paulo, responsável por essa investigação. Vamos acompanhar. A polícia agora vai tentar saber a motivação que gerou essa conduta, tendo em vista que ele estava numa situação amigável, amistosa, sem uma causa aparente para ele agir daquela forma, e, no entanto, ele agiu de maneira contrária a isso. Então, a gente precisa entender o que é que gerou, o que é que causou ele agir daquela forma. As testemunhas que tiveram com ele nos bares, onde eles estiveram, se a gente conseguir estabelecer esse vínculo, bem como os colaboradores do posto, poderão trazer informações que a gente possa estabelecer essa conexão entre a motivação e a conduta de tentativa de homicídio contra a vítima. O curioso terminou aí, pelo menos por enquanto, com a prisão desse homem, esse advogado, por tentativa de homicídio, né? Porque se ele tivesse só atropelado ali, né? Até poderia alegar que, ah, perdi o controle do carro e tal, mas ele dá ré e passa em cima do outro homem, né? Então, é muito interessante toda essa história, e a polícia quer saber o que realmente aconteceu entre esses dois, Oloares. É, primeiro, os dois estavam, beberam em vários lugares, né, Natália? Naquele vídeo lá da loja de conveniência, os dois estão abraçados, né? Com intimidade danada, a gente não sabe se era aquela intimidade de medo, como é que era ali, olha aí, ó. Os dois estavam abraçados, né? Inclusive alisando, olha a mãozinha, olha a mãozinha, um acariciando as costas do outro, aquela coisa, e estavam no maior chamego ali na loja de conveniência. Aí, de repente, né, surgiu a confusão que um atropelou o outro, aquela coisa toda. Agora, do momento em que, porque pelo que a gente viu ali, né, pelo que a gente viu ali na loja de conveniência, não eram a inimizade ali, né? No mínimo, nos conheceram, o negócio estava bem tranquilo ali, conversando, aquela coisa. Você viu a mãozinha lá, né, Elias? Você viu a mão. Então, no mínimo, no mínimo, os dois... Olha ali, olha lá. Olha aí, ó. Os dois estavam na loja de conveniência, né? Um até apoiou no balcão ali, na frente de todo mundo. Olha aí, olha, estava alisando e só vendo como é que estava o negócio. Aí, de repente, começa a confusão, alguma coisa tem. Agora, certamente os dois vão alegar, né, Natália? Ah, a gente bebeu, não se lembra de nada, e a polícia que conclui o que ela quiser, né? Pois é, mas aí é que está o perigo, né? Beber a ponto de não se lembrar de nada. Tem que ter crime aí, né, pelo menos, de assumir a direção de um carro. Enfim, até porque o que foi preso até se envolveu no acidente depois disso aí. Tudo muito errado. O delegado também quer saber que é todas as informações. E até fez um pedido, né, que as testemunhas que estiveram nos bares de Goiânia, um no setor marista, enfim, que viram esses dois por aí, que procurem a polícia para prestar depoimento, não custa nada, você não vai ficar preso por causa disso, e vai ajudar a polícia a elucidar, né, o que realmente aconteceu. Esse pessoal que aparece chutando o carro eram pessoas que viram o atropelamento, né, Natália? Ao que tudo indica, sim, porque até o delegado quer saber isso, porque como tudo foi registrado na sexta-feira, finalzinho de plantão, ele pegou o caso ontem, efetou essa prisão, e agora vai começar, então, as oitivas, né, a ouvir testemunhas, as pessoas que estão envolvidas. Mas ele também acredita que são pessoas que estavam lá no posto, por um acaso, ou bebendo também, enfim, loja de conveniência, a gente sabe que as pessoas ficam ali, e ficaram revoltadas com essa cena, de verem uma pessoa atropelando a outra com tanta maldade. É, eles passaram a noite bebendo. Esse atropelamento já aconteceu durante o dia, pelo que a gente vê nas imagens, né, Natália? Quase uma hora da tarde. Então, assim, considerando que eles começaram a beber ali por volta de nove e dez da noite, esse horário aí já meio-dia, enfim, quase uma da tarde, mais de doze horas bebendo, né, então, você imagina o grau que já estavam ali, realmente, extremamente perigoso, até para as pessoas que estavam ao redor. É uma história curiosa que desperta, né, uma série de ilações aí, mas a gente vai esperar a polícia concluir esse caso. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação.